Por uma vez Temos outro tempo mais presente em ti Nem sequer me deixas fazê-lo morrer Eu já não suporto que falas desse adeus E o nome do outro já amas mais que o meu Se eu esqueci quem fui, também tens que esquecer Por uma vez Faz amor comigo sem lembrar Esse amor perdido que não está Sou eu quem tens Por uma vez Ama quem te ama com fervor Chama quem te chama, meu amor Esquece o amor de outra hora Eu já não aguento viver de ilusões Só ouvir lamentos, comparações E não me deixas fazer-te feliz Já estou no limite do que posso dar Se queres que acredite que não estou a mais Esquece o que passou, como eu também fiz Por uma vez Faz amor comigo sem lembrar Esse amor perdido que não está E eu sou eu quem tens E eu sou eu quem tens Por uma vez Por uma vez Ama quem te ama com fervor Chama quem te chama, meu amor E eu sou eu quem tens E eu sou eu quem tens E eu sou eu quem tens Por uma vez Por uma vez Por uma vez Ama quem te ama com fervor Chama quem te chama, meu amor Esquece o amor de outra hora Esquece o amor 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 Esquece o amor